Na região nordeste mineira, um acidente de trânsito ainda é cercado de mistério. A morte de um motociclista de 24 anos intriga grande parte dos moradores da cidade de Caraí. A família do homem quer saber como ele perdeu a vida. Nesta mesma ocorrência, outra vítima ficou ferida. A causa da morte de Jackson Ferreira Gomes, de 24 anos, segundo a família, está sendo questionada. A motocicleta, apreendida pela PM, estava sem placa. De acordo com o relatório policial, os militares verificaram o motociclista e o passageiro em um ponto e comportamento suspeito no centro de Caraí quando faziam uma ronda. Ao tentar fazer abordagem, o motociclista fugiu em alta velocidade, segundo consta no relatório. Em dado momento, ele chegou a fugir do campo de visão dos militares, mas foi encontrado em outro ponto do centro, onde novamente foi tentada a abordagem. Um dos policiais percebeu que o motociclista tinha algo na cintura semelhante a uma arma de fogo. Mas, logo em seguida, ele perdeu o controle direcional da moto ao passar por um quebra-molas e teria batido contra um poste. Na queda, sofreu ferimentos graves. Os dois foram levados para o hospital de Caraí. O motociclista morreu e a polícia registrou o caso como sendo um acidente, mas a família protesta. Eu estou aqui para calamar por justiça para o meu filho, porque eles estão contando uma versão totalmente diferente e eu preciso de ajuda, ajuda de quem puder me ajudar, tiver condições para esclarecer a verdade e fazer justiça por nós. Eu só peço justiça. A única coisa que a gente quer cobrar é a justiça. Amigos de Jackson fizeram uma motociclista pelas ruas de Caraí. O acidente aconteceu nessa rua. Na fuga, Jackson caiu perto desse poste. A advogada da família diz que Jackson não morreu pelos ferimentos da queda durante a fuga. Conta no boletim de ocorrência, segundo os policiais, que ele foi vítima de um acidente de trânsito após uma fuga da polícia e ele colidiu em um poste em alta velocidade. Só que estamos com o laudo do Instituto Médico Legal, que foi constatado homicídio, traumatismo craniano mediante arma de fogo. Esperamos justiça, que a justiça seja feita para dar um conforto, pelo menos o mínimo de conforto, para a família e o município que nesse momento clama por justiça. A ocorrência sobre a morte de Jackson está sob investigação da Polícia Militar e inquérito da Polícia Civil. Por meio de nota, a Polícia Militar diz que o caso está sendo apurado por um procedimento interno da corporação. Conforme boletim de ocorrência registrado, a equipe da PM se deparou com dois ocupantes em uma motocicleta em atitudes suspeitas, sendo dada a ordem de parada ao piloto, o qual desobedeceu e fugiu em alta velocidade. A ação policial resultou em perseguição e emprego de arma de fogo para conter iminente ameaça, tendo o condutor persistido na fuga, vindo a perder o controle do veículo e batido contra um poste. Os ocupantes da motocicleta foram levados para o hospital, onde o condutor morreu e o garupa ficou sob os cuidados médicos. Na cintura do piloto foi encontrado um revólver calibre .38, um pino de substância semelhante à pasta base de cocaína, que estava dentro de um dos bolsos. A Polícia Militar já instaurou portaria de inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido, ressaltando que as ações e operações policiais são medidas necessárias para a promoção e a garantia da segurança da população, reforçando sua solidariedade e pesar a família enlutada.